O que é o Valmir? Oito partidos e a gente está disputando a liderança da intenção de voto na pré-candidatura. Então como eu poderia estar apoiando um concorrente meu, desprezando um grupo de 100 pré-candidatos e oito partidos que estão junto com a gente? Isso eu só posso atribuir, só uma desinformação do periódico que circula na cidade, pelo fato de não ser daqui, não ter conhecimento da política local e deve estar a serviço de alguns outros interesses que não sejam da cidade, para poder veicular uma notícia. E ele também é muito contraditório, porque na mesma hora que diz que eu poderia apoiar, cita um ex-vereador, cita um ex-vereador, um atual vereador, né, cordual, como provável vice meu, provável vice do Finamore, ou seja, total desconhecimento. Porque primeiro o Eduardo poderia ser vice da nossa aliança, nunca num partido que não tem o apoio do PDT. Então, mas essas notícias são infundadas, só que para criar instabilidade dentro do nosso grupo. E por que eles fazem isso? Por que batem no jornal? Porque está a serviço de algum interesse maior. E não querem ver esse grupo genuinamente, né, da nossa cidade, que não tem interesses nas cidades vizinhas, para chegar à administração. Portanto, é totalmente fora de propósito. Zé Roberto, e o PDT? Essa é a notícia que o PDT está rachado. O que está acontecendo? É engraçado, né, tem umas reuniões mensais que tem tido um quórum de 40, 45 pessoas, as pessoas falam que o partido está rachado. O partido está consistente, está na campanha do Carman Guia, empenhado, tem tido reuniões semanais com o nosso candidato a prefeito, o Carman Guia, e não tem nenhum racho dentro do partido. O partido tem duas pessoas que tendem a tomar algum rumo, pessoais, mas aqui a gente pensamos no coletivo. A maioria está engajada e estão tudo junto, firme, no nosso objetivo que foi traçado do final do ano para cá.